Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui em Garibaldi, estou no centro histórico de Garibaldi, com prédios super antigos, e eu vou mostrar para vocês aqui esse lugar muito bacana. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Jaco, sejam muito bem-vindos ao meu canal, que é o Conexão Jaco, então não esquece de deixar o like aí, ativar o sininho, se inscrever no canal e deem uma olhada nesse lugar incrível, com prédios antigos do século XX, e muitas atrações, é muito bacana. Parece que eu estou, eu me sinto aqui, parece que eu estou em outro século mesmo, porque é o centro histórico, é a cidade, é o centro histórico de Garibaldi, uma arquitetura bem clássica mesmo, e o interessante é que em cada prédio aqui, você consegue ver, tem uma placa na frente do prédio, contando a história da construção. Vou mostrar para vocês agora aqui. Bom, caminhando agora aqui, então, olha, até lá embaixo tem prédio. Então, é um lugar bem grande, com bastante prédios antigos, aqui também, olha, olha que legal, por exemplo, é esse prédio aqui. Por exemplo, aqui fala, ó, Casa Comunelo. O primeiro proprietário foi Antônio Carlotto, após a compra, pela família Wolf, foi instalado no térreo um café, bar, com jogos de bilhar, a parte superior servia como moradia. Anos depois, Antônio Comunelo instalou o café Comunelo. Hoje é uma loja de roupas. Aqui outra, ó, aqui é um café, por exemplo, e olha que legal. Café Luna Park, construção 1936. O café, idealizado por Antônio Comunelo, foi sempre um importante ponto de entrada da sociedade local. Era bastante frequentado por mulheres no início do século XX. Então, muito interessante. Aqui tem umas fotos, ó, 2013, 2003, clipe de música, direção de... Foi gravado um clipe aqui, ó, do... Acho que é do Chitãozinho Chororó, tá aqui eles, ó. Bom, caminhando um pouco mais aqui pela cidade, pelo centro histórico, na verdade. Mostrar mais pra vocês aqui. Olha essa construção, essa arquitetura aqui, que legal, pessoal. Uma casa de ideia, é uma loja de decoração, na verdade. Aqui era uma farmácia, ó, farmácia Providência. Foi construída em 1900, 1900. Muito bacana. Aqui, pessoal, é a galeria. Aqui é a central, ó, de Garibaldi, ó, do centro histórico. Ó, casa... Antigamente era a Casa Paulo Chesini. 1924 e 1927. Então, foi construída inicialmente para uso residencial. Com o passar do tempo, o senhor Chesini, ou Chesini, montou um restaurante-bar, anexo a um barracão de madeira, instalou uma cancha de bocha, uma das principais atividades de lazer da época. Então, aqui, antigamente, era um café também. E, como é muito grande, ó, tinha... Tinha uma cancha de bocha atrás. 1927. Tá vendo a data lá? Aqui devia ser uma coisa bem importante, pessoal, porque é um prédio bonito, hein? Vamos dar uma olhada o que que era aqui nesse prédio aqui, no século XX. Vamos dar uma olhada. Hoje tem uma loja aí, ó, de lingerie. Mas, vamos ler aqui, ó. Casa Antônio Koff, 1923. Antônio, o irmão André Koff e o amigo Moisés Mereb vieram da Síria para Garibaldi no início do século XX de mascates, vendiam tecidos e roupas na região, passaram a fortes comerciantes com amplas construções no centro da cidade. Então, eram, na verdade, eram dois irmãos e um amigo que era sócio. E eles construíram essa casa incrível. Os caras deviam ser fortes aqui em Garibaldi, hein? Aqui tem uma outra bem bacana também. Vamos ver o que que era aqui nessa casa. Pessoal, aqui era, então, a casa de pasto, 1897. Inicialmente funcionou como um hotel para tropeiros e mascates. No pátio com fonte da água ficavam os cavalos. Foi também local de festas e banquetes da cidade. Depois, a família Zorzi, que era proprietária, instalou um armazém de secos e molhados e café com bilhar. Olha que legal essa construção, pessoal. Pessoal, eu estou em uma cafeteria aqui tomando um café e olha que sensacional. Eu achei muito legal isso aqui, porque ela me serviu uma torta e... Olha aqui, é um sol, mas um sol, ela fez de... Eu acho que é de chocolate, chocolate em pó. E aqui, olha, o coração, olha. Aqui eu estou em outra construção, pessoal. Hoje é o Cantinho da Fofa, que são, acho que é uma loja de bijuterias. Mas antes, olha, em 1920, era a Casa Vicente Branti, ou Branti, prédio edificado por Vicente Branti para a residência da família. Depois, a parte da frente funcionou como comércio, agência do banco da província e cartório de notas e registros. Aqui a gente tem outra construção. Vamos dar uma olhada na história dessa aqui, pessoal. Ambrósio Toniasi. O senhor Ambrósio Toniasi mandou construir o prédio. A família residia na parte dos fundos. Na frente funcionava a alfaiataria do senhor João Pizzoli e uma barbearia. O porão, que já foi sapataria, é uma pedra basalto com arcoas. O centro histórico de Garibaldi é realmente uma viagem no tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou deixar aqui uma sugestão para vocês assistirem a mais um vídeo aqui do canal. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado!